Enfim Eu ia puxar Eu vou puxar duas perguntas na real Puxa Uma dessas perguntas é o seguinte Você já morou em vários lugares E provavelmente você já se mudou muitas vezes Sim E eu queria saber assim Como que isso afetou Barra afeta O seu relacionamento Ou tipo assim As suas amizades com a galera E A segunda pergunta é Se você deixa Por exemplo Igual nesse caso Você falou assim Que você tava conhecendo a garota ali e tal E isso não seria Você ficou meio que assim Pô Não sei se eu vou Se eu não vou Bicho Se você deixa isso interferir Nas suas decisões Olha Eu não posso contar muitos detalhes Mas o Eu tive uma relação Quando eu era muito Muito jovem Onde eu tenho certeza Que eu tomei chifre Ô corte Pode cortar Aparecem as letrinhas do vídeo Não, não Tenho certeza Um dos meus primeiros relacionamentos E que eu tava Eu fui Quando eu fui pro Brasil Quando eu acreditava em tudo Entendeu Eu não tinha essa malandragem Que eu tenho agora Então se a mulher me falava Que ela tava num hotel Pra cagar Eu ia acreditar Entendeu Tipo Se ela foi lá pro hotel Só pra ir pro banheiro Eu ia acreditar Porque a cultura na Inglaterra É uma cultura Cultura muito verdadeira Então raramente as pessoas Mentem E no Brasil Tem tantos malandros Como as malandros Entendeu Vários malandrinhos Tinha uma vez Tinha uma vez Poxa Fiquei tão chateado Tio Eu era muito jovem E Como é que era Aquela história Cara Eu Tava namorando a menina Eu meio que conheci Conheci ela Segundo dia Já pedi um namoro E eu falei E terceiro dia Já falando que eu te amo Nessas coisas Emocionadinho Emocionadinho E daí Eu tive que voltar Para minha faculdade Para a escola Para Los Angeles E eu lembro Que eu falei pra ela Que eu ia só me formar E que eu ia voltar Para ter uma vida com ela Que tipo Esquece aqui Que eu vou ter lá E eu tava focado nisso Você é um homem romântico Eu sou um homem romântico Conquistador Eu falei Esquece meu futuro Que eu vou voltar aqui Quem eu for Eu vou trabalhar De Uber Eu só vou fazer a prova do Gal Trabalhar de Uber Vai tá tudo certo Entendeu Agora Agora Brother Sinceramente Daí Chego lá E a primeira coisa Que a Que a Que a Que eu acabei sabendo Tipo Ela tá Ela tá postando foto Tipo Em hotel Em hotel Tipo Eu não Eu não entendi Ela tá Ela tá lá Num hotel Aquele Aquele Sheraton Você conhece o Sheraton E eu falei Poxa O que que você tá aí Entendeu O que que tá O que que tá acontecendo E Ela Ela Eu acho que era Era uma foto com De biquíni Na No Na hidro Na No quarto vazio Eu não Entendendo o que que era Muito Pra falar a verdade Eu só Eu não sei se era OnlyFans Eu não sei Era não Mas Mas calma Calma Daí eu lá Poxa Poxa pai O Meu pai Meu conciliador Pai Por que que Ela tá postando foto No quarto do hotel Quase Quase pelado Eu não tô entendendo Ela é a minha namorada E Meu pai não quis falar a verdade Pra mim Daí eu falei Poxa Daí ele falou Pô Pergunta pra ela Sua namorada Pergunta pra ela E daí ela Ela me falou Que era Um aniversário De uma prima Então eu falei E eu acreditei Eu falei Eu acreditei A cara do Eu falei Aniversário de prima Mas aí eu comecei A investigação Eu falei Poxa Aniversário de prima Não sei Não sei disso Como assim Aniversário de prima Daí eu já comecei A localizar A locação Do Sheraton Eu falei Poxa Não tem bolo aqui Eu não vejo nada Não tem aniversário Não tem nada aqui Você está mentindo Para mim E ela falou Não Daí eu falei Mas como assim Aniversário de prima Como assim Ela falou Não aqui A gente dividiu O quarto aqui Eu falei Mas pra que O que que tá rolando aí Daí ela falou Pô Você não confia em mim Eu falei Confio Mas Mas por que Mas por que Por que que você Vai pro hotel O dia que eu vou embora Pô O que que tá acontecendo aqui Daí enfim Fiquei um pouco desconfiado Fiquei um pouco desconfiado E daí 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 Como é que Como é que aconteceu A segunda A segunda parte Eu tava Eu tava Daí eu falei Poxa Meu amorzinho Sabe Você Você vai Para as festas Nos hotéis Entendeu E eu tô aqui Tentando focar Nas minhas provas E eu não tô entendendo nada Sabe Por favor Você pode Ligar a sua Locação Pô Eu quero Sabe Eu fico preocupado Blá blá Enfim Ela acabou Acabou ligando Compartilhando a Localização Localização Eu compartilhando a minha Mas pra ela Não tinha nada pra preocupar Porque Ou pra mim era casa Ou Ou faculdade Nem festa Eu era convidado Então Tipo Fashion tava rolando E daí Eu lembro que Que bateu Daí ela deu uma sumida Ela deu uma sumida Eu falei Poxa Deu uma sumida E o telefone Desligado Porque a locação Sumiu Eu falei Agora Daí tipo Bateu umas 3 da manhã O fuso horário Ela deve ter achado Que eu não tô olhando E daí eu vi Que Que a locação dela Estava No lado de um Hotel Mas estava na farmácia Então ela não botou O celular No hotel Ó dicas Pra quem quer Fazer Ela Ela botou A locação Ela deve ter dado Ela deve ter dado Mas Mas também Mas ela deve ter dado O celular Pro farmacista Mas daí Eu já tô começando Não querendo acreditar E daí eu ligo pro meu pai O doutor Eu falo Poxa pai Eu não sei Que o telefone dela Aqui tá numa Tá do lado De um hotel De 5 estrelas Mas Mas o telefone dela Tá na farmácia Mas o que significa isso Daí meu pai Querendo Me sacanear Ele falou Pô Será que ela tá Desmaiada Eu acho que ela desmaiou Na farmácia Eu acho que Ela tá desmaiada E que Agora ela tá assistindo Um filme na farmácia E que Ela deve tá Comprando remédio E o farmacêutico Tá ajudando E o farmacêutico Tá cuidando dela Daí eu falei Pô Mas será Nossa Doceitinho de tudo Daí né Quantas edinhas Essa época aí Ah eu tinha uns 17 anos 27, 16 Já é uma época Que dá pra fazer Pelo menos isso né É Começando É a cultura É a cultura Eu falei Poxa cara Não vai ter uma coisa Sincera com ele Não Mas daí né Eu liguei Eu falei Olha Isso aqui Eu não acredito Que você estava Não estava Na farmácia Eu acredito Que Que Algo Aconteceu Dentro desse hotel E se você não quiser me falar Eu vou terminar Daí ela falou Eu não vou te falar mesmo Daí eu falei Então eu vou ter que terminar Esse relacionamento Porque Achei o cara É Achei o cara É Falei Porra Emocionado Daí foi meu primeiro Dos meus primeiros relacionamentos Que eu falei Poxa Esse que é o que você acha Que você foi corno É Até hoje Até hoje Eu vou te contar Talvez ela te espanhou Na farmácia Você meu irmão Ela estava lá tantas horas Tantas horas Como é que eu vou saber Até hoje eu não sei Você sabe que no Brasil A localização dos negócios Não é Não está escrito motel Está escrito farmácia Está escrito um monte de outras coisas É Exatamente Nem uma farmácia ali Eu sabia Eu sabia Aquilo ali não era uma farmácia Eu ia te contar uma coisa Foi o gringo Zerroela Das antigas O gringo Zerroela Mas já veio nessa parada de cultura Que isso é muito cultura Putz mano Mas quando você chegou aqui Sério? E aí O que você está achando daqui Pô legal né Mas ó Galera quer vir pra cá E nem se inscreveu no canal ainda Não está nem assistindo nossos cortes Pô Na moral Dá uma conferidinha lá pra gente É isso aí Tchau